Olha lá, gurizada, direto da fonte o bagulho, enfim. Direto da fonte, gurizada, quentinho, espumando. E aí? Não é Nutella, não. Olha lá, ó, a fonte. Olha a fonte do gurizinho. Vai, quentinho. Porra, mané, quase caí, bro. Bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito. Você tá louco, mas pra lá acho que não vai ter nada, mano. Só pra não, só ar pra não enroscar o pé. É melhor nós pescarmos mais pra trás, onde nós estávamos. Pra lá, né? Você tá doido, chega machucando meu dedo já, mano. Você tá louco, mano. Pra cá não vai entrar mais, não. Então vamos lá. Bota meus dedos tudo, vamos pra lá, mano. Vamos pescar. Bora pra lá, Bruno. Lá tava... Lá tava melhor, pô. A gente vai gravar um vídeo excelente pra vocês. Bora, de pesca. A gente vai pescar os peixinhos aí, pessoal. E vai soltar, beleza? Pesca e soltar só pra... Não é pra consumo, não. Bora lá, não é que vai estar. Você tá louco, né? Eu andou pra caralho, mano. Não gravando hoje aí com o meu colega Rodrigo. Entende do negócio. Vamos embora. Deixa o like pra nós. Beleza, pessoal? Ativa o sininho aí, ó. Inscreva no canal, beleza? Deixa aquele like da hora pra nós. Vai ter muito mais vídeo. Massa aí. Um salve pra todo mundo aí, pessoal. É aqui onde nós tava é melhor, mano. Na grava. Naquele momento, nós pega alguma coisa aqui. Se eu não pegar nada aqui, mano. Pra lá, nós desce mais pra baixo. Mas aí é só a árvore no pé. Nós vamos gravar pra vocês aqui. Que tem um... O meu amigo falou que tinha um peixe bom. Que ele viu. Caso não tiver, nós vai descer. Só pra... A gente vai pescar sim, pessoal. Só pra mostrar pra vocês os peixes que a gente pega. Entendeu aqui. E vai soltar de novo os bichinhos na natureza, beleza? Aqui é a nossa natureza. Senão vai mostrar tudo pra vocês. Beleza? Vamos lá, hein. Tamo aqui, nós vamos gravar. Nós... Tá... Tá... Improvisando tudo, gurizada. Ó. E aqui é na moda... Raiz, tá? Esse negócio de... Pegar a varetinha não pra pescar, não. Bichinho e murinete. O negócio é mais raiz, tá? Ó, linha que nós arrumou. E uns anzolzinhos. Vou mostrar a minha, ó. Essa varinha nós quebrou ali com a... Com... Com canivete, com a faca. Anzolzinho. A linhada tá enrolada aqui. É tradicionalzão. Vai pescar aqui, vê se tem alguma coisa. Fiz um anzol aqui, ó. O negócio tem esse, não é. É um anzol feito de ferro. Uma boinha. E a arte mãe que meu parceirinho aqui, Rodrigo, inventou, olha. Segurezinho é bravo, ó. Fez um anzol lá. Porque ele pensou que não ia ter, que não ia trazer. Ele fez um anzol e uma boia dessa aqui. O gurizinho é criativo. Caramba, quem não tem cão, caça com gato. Então, bora lá. Vamos ver o que vai dar pra vocês aí, gurizada. É nóis. Vai, nós tirou as minhoquinhas aqui, gurizada. A gente vai colocar ela no anzol aqui. E meter marcha. Meter marcha. Ó. Vamos ver o que a gente vai pegar. Porque a gente vai pegar no riozão aqui, tá? Na blamba. Porque a coisa não é, vai lá pra baixo, lá, ó. O amigo Bruno aqui. É um minhoque. Né? O amiguinho Bruno vai tá arrumando aqui, ó. A varinha dele aqui, pra nós tá dando uma olhada aqui. Pescada aqui de boa só em cima de uma pedra. Ó, pessoal. Ó, gente. Tá bom. Aí. Não é minha alcoçul. É um pedaço dela, né? Aham. O pedacinha tá de boa já. Borda aqui que eu vou pensar com esse outro pedaço aí. Vai fritar, bichinha. Né? Calorzão. Bora, vamos tá ajeitando aqui, pessoal. Tá dando uma administrada aqui, ó. Ó. Engastilhando a mãe de minhoca. Tá bom, deixa uma pontinha assim, tá? Aí. Vamos, gado. Bora. Bora. Uma hora depois. Agora o meu amigo vai testar a sorte grande. Se não, se não conseguir pegar, não vai mais pro fundo. É porque essa água tá meio correnteza, daí acho que afasta os peixes, né? Ele vai tentar pegar aqui agora. Tá colocando a minhoca no palheiro. E é nóis, vamos ver o que vai sair. Minhoca no controle. Agora o gurizinho vai... Já tá filmando, bora lá. Já? Já. Manda. Vamos ver se sai alguma coisa aí. Gurizada, né? Vai descer ali mais pra baixo? Porque os peixes só tá comendo a... Só quer saber de comer a minhoca e não... E não é fisgado. É aqueles pequenininhos. É. Eles tão acabando com as iscas e ainda tem pouca isca. A gente vai descer ali embaixo e a gente vai gravar pra vocês. E aí, pessoal. A gente vai pescar mais pra baixo, ó. Tá vendo? Mais pra baixo aqui. Porque lá pra cima, ó. Muita pessoa tomando banho e não é água parada, sabe? É água corrente. E aí a gente vai pescar mais aqui pra baixo. Porque lá também os peixinhos pequenos, aqueles bem pequenininhos, mesmo. Tava mordendo, comendo a minhoquinha, entendeu? E aí... Não tava dando lá. E nós tá com pouca isca também. Vamos ver aqui pra água parada aqui, mas de boa. Tá vendo? A gente vai ver se pega alguma coisa aqui. Eita, porra. Grandinho, hein, mano? Aí, gurizada. Mas não deu muita sorte, não. Mas os piá que tá pegando aqui, tá pegando, ó. Conseguiu pegar peixinho aqui, ó. Até que é grandinho o bichinho. Tão pegando aqui, não é onde nós tava pegando, mas eu só comendo assim, ó. Olha lá, ó. Qual peixe que é esse aí, piá? Mas que é peixe ou não vai? É o mesmo? Querido? Querido? Deixa eu ver ele aí. Aí, gurizada, o peixe. Pequenininho esse aqui. O outro tá maiorzinho. O gurizada conseguiu pegar o peixe. É nóis. Dessa vez, nós vamos fazer uma tentativa. Nós vamos tentar pegar uns peixe aí. E aí, vamos. É ó, vamos lá, mano. É ó, vamos lá. É ó, vamos lá. O Bruno não pegou um lá, pega senão vai escapar. Pegou o peixinho lá, ó. Traz pra cá. Traz pra cá. Cuidado, segura ele, senão ele vai escapar. O Bruno pegou um peixinho aí, ó. Vou pegar aí, vou tirar o peixinho de cedo. Vai desenroscar ali do monzal. O lecara também fortaleceu com as minhocas aqui, ó, porque nós tava sem. Não, daí, daí. Daí, senão você coloca ele ali, ele escapa. Enrosca ele. Aí, ó, brutinho. Esse aqui é o traíra, né? Não. Não. Você é, meu irmão. Enrosca ele aí. Tem algum negócio? Não, tem ferro não. Pode pegar. Não, é pra... é, pra trás. Vai devagar, você se machuca aí. Não, é pra trás. Aê. Aqui, guridão, solta aqui. Aê, guridadinho. Dá pra valer a gente. Vamos levar uns três, não sei. Então, olha, meninão. Mano, eu tô comendo o barco celular. Eu tô comendo o barco. Também vai? Tem lá. Tchau. Toda a gente, gente. E... Então, olha, eu tô comendo.